Lula foi tirado da eleição presidencial pelo ex-juiz Sérgio Moro. Este movido por um projeto político próprio. Aproveitar-se do cargo de juiz para tirar o ex-presidente Lula da eleição de modo que Bolsonaro vencesse e o nomeasse ministro. Ainda assim, da semana passada para cá, Lula impôs uma derrota a Moro e Bolsonaro. Sem mover um dedo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você, que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Quem saiu ferido e quem saiu por cima dos últimos grandes e desiguais embates políticos entre o ora-presidente da república e o idoso esmagado pelos inimigos, encarcerado e alquebrado por tragédias pessoais. Na semana passada, a morte do neto de Lula, Arthur, de sete anos, excitou a selvageria dos bolsonaros e de sua horda de tarados, fascistas ou enrustidos. Um deles, aproveitando-se da fama oferida a toque de covardia, intolerância e arrogância, tentou voltar a população contra o ex-presidente Lula, por ele ter feito uso da lei que faculta a qualquer preso acompanhar as exéquias de familiares, ascendentes, descendentes, esposas, maridos, etc. Eduardo Bolsonaro, o autor daquela pérola, ao lado do irmão Carlos, constitui a tropa de choque do ditabrando que nos governa, ou desgoverna como quiserem. A falta de um mínimo de sensibilidade ante a morte de uma criança chocou até os chacais que rodeiam o clã de energúmenos. Não foram poucos os antipetistas fanáticos que se revoltaram com a postura do garoto bolsonariano. Enquanto isso, algum Bolsonaro tratava de engatar a próxima e subsequente crise política. Desta vez, o patriarca do clã diz ao Brasil e ao mundo que nunca achem que ele chegou ao limite da mediocridade, da burrice e da falta de caráter. E sem a menor noção do que faz, Bolsonaro posta um vídeo obsceno em rede social escandalizando o Brasil e o mundo e criando um escândalo, obviamente, internacional. Chega, não é mesmo? Diria qualquer pessoa sensata. É muita burrada para muito pouco tempo. Mas Bolsonaro não tem noção de limites e, quanto mais o criticam por suas falas desastrosas, mais ele se esmera em superar o nível da boçalidade anterior. Isso ficou claro na terceira crise seguida, em período inferior a uma semana. Agora, Bolsonaro fez uma ameaça ao Congresso e ao Brasil como um todo de golpe militar, se quiserem responsabilizá-lo por algumas das batatadas e até dos crimes de responsabilidade que comete. A primeira batatada bolsonariana foi disparada no dia 1º de março, o ataque ao neto de Lula. A segunda, no dia 6 de março, o vídeo pornô. E a terceira, no dia 7 de março, a ameaça de golpe militar. Enquanto isso, Lula, altivo, exige do Ministério Público, da Lava Jato, do Judiciário, da Petrobras e do Congresso, respeito ao dinheiro público, prestes a ser entregue aos bilhões a um fundo mal gerido e mal explicado pelos seus carcereiros. Por conta das injustiças que sofre e da falta de explicações para o motivo de sua prisão, a imagem altiva do ex-presidente, enfrentando seus algozes de cabeça erguida, se sobrepõe à imagem patética de Moro e Bolsonaro, acuados em um governo ridicularizado internacionalmente e questionado sobre a prisão do ex-presidente. Lula está vencendo seus inimigos sem mexer uma palha e de dentro do cárcere. Minhas amigas, meus amigos, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Minhas amigas, meus amigas, meus amigas,